Pessoal, eu comprei um abacaxi. E aí eu vou cortar e vamos ver se vai ter semente. Vai ter que ser por etapas, porque de uma vez só eu tô com uma mão só e pra cortar abacaxi é muito complicado, né? Então vamos por etapas. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu mal cortei e já tenho grudado aqui na minha faca, ó. Tá vendo? E aqui, ó, olha aqui. Já dá pra ver, ó, olha. Tá vendo? Aqui tá carregado semente. Então já dá pra ver que ele não é geneticamente modificado. Muita semente, muita semente. Vou separar aqui. Deixa eu até cortar. Cortei a semente. São duas aqui. Aqui já tô vendo o outro. Tá vendo? Ó. Já tem outro aqui, ó. Já são três. Olha. Três sementinhas. Até agora, né? E aí, você vai cutucando e você vai achando um monte de sementinha. É que eu vou limpar ele ainda. Mas nesse meio aqui, olha que tem outro aqui. Tem outro aqui. Bom, pessoal, eu vou limpar esse daqui e depois eu vou dizer pra vocês quantas sementes eu encontrei em um abacaxi, ok? Pessoal, cortei o abacaxi. Se eu cortar ele aqui no meio, eu vou achar muito mais. Mas eu achei aqui umas três, seis, nove, duas, umas quinze. Quinze sementes. Só nesse abacaxi. E tá doce, gente. Pensa no abacaxi doce. Então, pra quem quiser brincar de germinar abacaxi, compra um abacaxi e vê se você encontra semente. Esse daqui foi a primeira vez que eu encontrei tantas sementes de abacaxi em um abacaxi só. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.